Boa tarde, aniversariantes do mês de dezembro, zeladores, Joana Batista Moreira, Francisco Delberto Trigueiro, José Sobreira de Santana, Maria de Fátima Pereira de Souza. Associados Antônia Teixeira Alencar, Áurea Luiz Ferreira Alencar, Auricele Araújo Teles, Daiane Mirley Alencar Moreira, Edeide Cruz Silva, Francisca Júlia Rulim Alves, Francisca Maria de Matos, Gisabelle Maria Carvalho da Silva, Gonçala Rufino Pereira, Guiomar Moreira de Menezes, Hermínia Ferreira Cândido, Josefa Maria da Silva, Irene Quaresma Parnaíba, Luzia Adriana Moreira, Lúcia Regina Sales da Silva, Laomira Vieira Ribeiro, Miriam Batista Clementino, Maria Alves dos Santos, Maria da Conceição Barbosa Farias, Maria da Conceição Souza, Maria da Conceição de França Rolim, Maria das Dores Rodrigues, Maria de Fátima Gonçalves de Souza, Maria de Fátima Rufino Pereira, Maria Selma Lopes Duarte, Maria Silva Nascimento, Maria Alves Monteiro, Rita de Cássia Vieira da Silva e Joselita Barbosa Duete. Iniciemos esta nossa celebração desejosos de reconhecer nela uma antecipação da vinda de Jesus em nosso meio. Todos de pé para acolhermos a procissão de entrada. Iniciemos esta nossa celebração desejada. Inscreva-nos na imprensão da invadência. Inscreva-se, em Steven Javi, Maria da Caçu Sábiraiking of the Christian Evangelion, Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos nossas culpas, suplicando o perdão de Deus para bem celebrarmos o mistério da nossa fé. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós. Junto a Deus, junto a Deus, Pai, que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe já os seus pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Coloquemos diante do altar de Deus as intenções que trazemos em nosso coração. Despertai, Senhor, vosso poder e vinde para que vossa proteção afaste os perigos a que nossos pecados nos expõem e a vossa salvação nos liberte. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 em jardim? E não poderá o jardim tornar-se floresta? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro e os olhos dos cegos verão no meio das trevas e das sombras. Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor e os mais pobres dos homens se rejubilarão no santo de Israel. Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro e sucumbiram todos os malfeitores precoce, os que faziam os outros pecar por palavras e armavam ciladas ao juiz à porta da cidade e atacavam o justo com palavras falsas. Isto diz o Senhor a casa de Jacó, ele libertou Abraão. Agora Jacó não mais terá que envergonhar-se, nem seu rosto terá que enrubecer. Quando contemplarem as obras de minhas mãos, onde honrar meu nome no meio do povo, honrarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os homens de espírito inconstante conseguirão sabedoria e os maldizentes concordarão em aprender. Palavra do Senhor. O Senhor é minha luz, é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz, é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz, é minha luz e salvação. É minha luz, é minha luz de salvação Ao Senhor eu peço apenas uma coisa E é só isto que eu desejo Habitar no santuário do Senhor Por toda a minha vida Saborear a suavidade do Senhor E contemplá-lo no seu templo O Senhor é minha luz É minha luz de salvação Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver Na terra dos viventes Espera no Senhor e tem coragem Espera no Senhor Espera no Senhor e tem coragem Espera no Senhor O Senhor é minha luz É minha luz de salvação O Senhor é minha luz É minha luz de salvação Aleluia 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 Cristo é meu Deus O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a Deus Glória a vós Senhor Naquele tempo Partindo Jesus Dois cegos O seguiram gritando Tem piedade de nós Filho de Davi Quando Jesus Quando Jesus entrou em casa Os cegos se aproximaram dele Então Jesus perguntou-lhes Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam Sim Senhor Então Jesus tocou nos olhos deles Dizendo Faça-se conforme a vossa fé E os olhos deles se abriram Jesus os advertiu severamente Tomai cuidado Para que ninguém fique sabendo Mas eles saíram E espalharam sua fama Por toda aquela região Palavra da salvação Glória a vós Senhor Caros irmãos e irmãs A liturgia de hoje Assim como destes dias Está nos conduzindo Para o encontro com o Senhor O encontro Da libertação O encontro Da transformação Interior Sobretudo Que o Senhor Quer realizar Em nossas vidas Estamos vivenciando O tempo do advento Em preparação Para o Natal do Senhor Que caracteriza Esta vinda Do Senhor Como o libertador Como o salvador O Messias Anunciado Mas este encontro Para o qual A liturgia Nos conduz Não é somente Para O Natal Que aguardamos No dia 25 Deste mês Mas a liturgia Está nos conduzir Todos os dias Todos os momentos Para um encontro Que é constante E que é definitivo Em nossas vidas Não nos conduz Para a experiência De um dia De uma hora De um momento Mas está nos conduzir Para uma experiência Que é constante De cada dia Da nossa vida Que é este encontro Com o Senhor Ele está sempre Vindo a nós E quer sempre Encontrar Nossos corações Preparados Para que ele Possa entrar E fazer A sua morada Sempre que Rezamos Que refletimos A palavra De Deus Que nos alimentamos Dessa palavra Da Eucaristia Da liturgia Da igreja Isto caracteriza Uma forma Desta vinda Do Senhor E deste encontro Que está se dando Entre nós E ele Os tempos Que estamos Vivenciando São tempos Memorativos Fazemos memória De um acontecimento E fazer memória Torná-lo Presente No aqui E no agora Este acontecimento De fé Para que não Percamos De vista A graça Do encontro Com Deus A graça Da libertação Que o Senhor Quer realizar Em nossas vidas E isso É Constante Em nossa vida Escutamos A liturgia Da palavra Onde vimos No evangelho Que é Se cumprir A promessa Profética Do profeta Isaías Da primeira Leitura Nós Escutamos O evangelho O evangelho Nos fala Da cura De dois Cegos Que tendo Tomado Conhecimento Da pessoa De Jesus Que estava A manifestar O reino De Deus Com ensinamento Com curas Com milagres Então Eles Necessitado De receber Uma graça Muito grande Sai Ao encontro Dele A leitura Primeira Do profeta Isaías De um tempo Muito distante Da vinda De Jesus Ao mundo Já nos falava Dessa realidade A leitura Do profeta É um belo texto De consolação Na vida Dos aflitos Na vida Dos doentes Sejam aqueles Que são doentes Física Ou espiritualmente Na vida Dos excluídos Dos marginalizados Os oprimidos Que precisam Em todos os sentidos De libertação Então faz referência Ao dia messiânico Da vinda Do Senhor Em que Este Senhor Que é Deus Conosco Vai realizar Esta libertação Que este povo Precisa E aí O profeta Refere-se A este dia Messiânico E da graça Com uma Afirmação Naquele dia Os surdos Ouvirão E os cegos Verão Os olhos Dos cegos Verão Então A distância O profeta Contempla O dia Da vinda Do Messias Para realizar Este projeto Libertador De Deus Então Então nós Então nós Vemos isso Essas promessas Feitas Pelo profeta Na verdade É feita Pelo próprio Deus Através do profeta Se cumprir Se cumprir Na pessoa De Jesus Na conhecida E chamada Plenitude Do tempo Né E Este texto Está bem Dentro desta Concretização Desta promessa De Deus Né Desses dois Homens Que por serem Cegos É Eram mal vistos Na comunidade Primeiro porque Quem era cego É Não podia Contemplar A realidade Não pode Né Na verdade Contemplar O mundo As coisas A realidade Ao seu redor Né E Depois Tornava-se Marginalizado Porque Predominava Na cabeça Das pessoas A ideia De que Os cegos Assim como Todos os doentes Seja de qualquer doença Padeciam Desta doença Deste mal Por conta Dos seus pecados Era como Uma forma De estar pagando O mal Cometido Os pecados Que havia cometido Então Era uma forma De a pessoa Sentir-se Excluído Do meio Da comunidade De fé Né Do meio social Por estas duas Realidades Eles tem desejo De ver De enxergar Novamente E percebem Que aquele homem Jesus Tem o poder Para lhes curar Para lhes Libertar E por isso Sai Atrás do senhor A gritar Filho Filho De Davi Tem piedade De mim Eles demonstram Que tinham Um certo Conhecimento Da pessoa De Jesus Como o Messias O enviado De Deus Quando o chamam De filho De Davi O que Chamar Jesus De filho De Davi Significa Reconhecer Que ele É o Messias Prometido No antigo No antigo testamento Que iria vir Como salvador Na descendência De Davi Né Então é um pressuposto De conhecimento Em relação A As características Do Messias Deste libertador Então a forma A que já se dirige A ele Já manifesta A fé Né Mas Eles se aproximam Mais ainda No momento Em que o Senhor Entra em casa Entra na casa Eles entram Também atrás Se aproximam Para Continuar Pedindo E o Senhor É Já tinha percebido De certa forma A fé Destes dois homens Porque eu tinha Chamado de filho De Davi Mas Para se Certificar Pergunta Vocês Acreditam Que eu realmente Posso fazer isso E eles respondem Sim Senhor Então Jesus vai dizer Seja feita Conforme A vossa fé Então percebemos Que A fé É A condição Para que se seja Curado E libertado A fé Que leva A uma proximidade Com o Senhor Ela Nos aproxima De Deus E a aproximação Com o Senhor Caracteriza Uma libertação Porque esta Aproximação Não fala Somente De um estado De vida Físico De aproximação Físico Mas também Esta aproximação De fé De afinidade De reconhecimento Da autoridade E do poder Que o Senhor Pode manifestar E que pode Realizar A cura E a libertação Então diante Da fé Jesus toca Os olhos E os olhos Deles Se abrem Se abrem Eles voltam A enxergar Não sei se Eram cegos De nascença Que o texto Não nos diz Se eram cegos De nascença Ou se adquiriram Essa cegueira Depois Mas Esse texto Sagrado Ele tem Um sentido Mais profundo Deus é aquele Que se preocupa Com o bem Do seu povo Na totalidade Não se preocupa Com o bem Oferecido Pela metade Mas é um bem Na totalidade Onde a pessoa Esteja Liberta De todos os males Na verdade A intenção Do autor Que é Nos mostrar Que Deus Quer curar O seu povo Da cegueira Espiritual Existe um ditado Por aí Que diz Que o maior cego É aquele Que não quer Enxergar E é uma verdade As vezes A pessoa Está envolvida Numa situação Que traz Tanto mal Para a sua vida Traz consequências Tão graves Para a sua vida Mas a pessoa Está como que Cego Não percebe Está envolvida Nessa realidade As vezes É até alertado Por alguém Mas a pessoa Por não enxergar Essa realidade Então Continua envolvido E como diz o ditado Enquanto não As vezes Não quebra a cara A pessoa Não realmente Não enxerga Quando não Encontra Um momento Desses Um momento Libertador Então Jesus Cura Aquele Homens Porque na vida Deles Não acontece Somente A cura Do mal físico Mas Também Há uma Transformação Na mente E no coração Que agora Os tornam Discípulos De Jesus Anunciadores Da graça Que ele realiza Na vida Do povo Anunciadores Do evangelho Colaboradores Da construção Do reino E Isso Nos faz perceber Que quem recebe Uma grande graça De Deus Não consegue Ficar com ela Para Só para si mesmo Mas automaticamente Tem uma necessidade De comunicar E apesar De Jesus Proibir Severamente Com palavras Muito duras Que eles Não propaguem Esse fato Eles saem Espalham A fama De Cristo Por toda A região Então aqui É A confirmação De que se tornam Anunciadores Né Jesus Proíbe Por que? Não quer Ser visto Como um curandeiro Que aquele fato Sirva para que pessoas Agora Não pautadas Pela fé Digam Vou ao encontro Dele Porque preciso Ser curado Disso e daquilo Não Ele deixa Claro Que o que Motivou a cura Daquele homem Que fez ela De fato Acontecer Foi a fé Então se Então se procura Jesus Movido por uma fé Verdadeira Não tenhamos dúvida De que dele Recebemos A graça E a libertação Que ele quer Realizar na vida Mas se essa Aproximação Com o Senhor Acontece Tendo com motivação A curiosidade A inveja O fato De ter ouvido Falar de algo Que aconteceu E não por uma fé Verdadeira Então jamais Esta libertação Que se quer Acontecerá Estas curas Que o Senhor Realizava Não realizava Porque simplesmente Queria Não De fato Ele veio Para curar Para libertar Para salvar O que estava Perdido Mas Esta salvação Esta libertação E esta cura Só acontece No coração Daquele Que se abre A graça De Deus Que reconhece Deus na pessoa De Jesus Com este poder Libertador Este poder Que cura Então Nos aproximando E preparando O Natal Do Senhor Que é a sua vinda Na verdade A memória Deste acontecimento A liturgia Nos conduz Nesse sentido De querer Não perder De vista Aquele Que caminha Todos os dias Conosco E que nos convida A este encontro A esta libertação E que se não A esta fé Que faz A pessoa Procurá-lo Então Isto consiste Numa forma De não se estar Apercebendo Desta proximidade Do Senhor Que Está no nosso Meio Que está Na liturgia Que está Na Eucaristia Que está Nos sacramentos Que está Na vida Daqueles Que são bons Que procuram Fazer o bem Na vida De cada um De nós O Senhor Está aí Nós somos Convidados Por esta liturgia A perceber Quais As nossas Cegueiras Ou a nossa Surdez De que precisamos Ser curados E libertos Ninguém de nós É tão perfeito Que não tenha algo Para que desse algo Seja liberto Né Que impede Que impede De que vejamos A realidade Né A cegueira Que nos impede De perceber As maravilhas De Deus É E a surdez Que impede De ouvir Né Impede De ouvir Os mudos E esta Mudez Impede De falar As maravilhas De Deus Né Então quais são Espiritualmente Falando No dia a dia De nossas vidas Nos nossos Relacionamentos Nos acontecimentos Na vida Profissional Quais Estas Cegueiras Ou esta Surdez É Ou esta Mudez Que nós Precisamos Enxergar E colocar Diante Da misericórdia De Jesus De Deus Para que Dele Sejamos Libertos Estamos A celebrar Também Por ocasião Da primeira Sexta-feira Do mês Onde Exercemos Nossa devoção Justamente No sagrado Coração De Jesus Este coração Generoso Amoroso Misericordioso Que deseja Acolher Nele A cegueira Do seu povo E Seja Colocada Diante Dele A partir Desta Fé O mesmo Deus Mesmo Jesus Que agiu Na vida Desses dois Cegos É o mesmo Jesus Que se Apresenta A nós Como Jesus Eucarístico Que nós Recebemos No nosso Ser Quando O comungamos E que deseja Realizar Esta obra Libertadora E Redentora Como Estamos Recebendo O Senhor Em nós Removidos Por esta Fé E Conscientes De que Ele Realiza Esta obra De libertação Em nossa Vida Quais as Cegueiras Rezemos Cada dia Cada momento E coloquemos Diante de Jesus Nossas necessidades Coloquemos Diante dele Tudo aquilo De que Precisamos Nos libertar Sobretudo Que ele Nos dê Os olhos Espirituais Perfeitos Para que Possamos Enxergar De fato As suas Maravilhas Que ele Possa nos Dar os Ouvidos Espirituais Para estar Ouvindo A sua Palavra O seu Ensinamento Que nos Faz Enxergar A realidade Nos faz Enxergar A sua Manifestação A sua Ação Na nossa Vida Nos acontecimentos Nos sinais Dos tempos Então Agindo assim Este encontro Com o Senhor Que é constante Vai estar Sempre se dando Maria Santíssima Nos ajude Na caminhada E nos conduza A estarmos Sempre percebendo Esta presença De Jesus Libertador E acolhendo Em nossa vida A ele E a libertação Que ele vem Realizar Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Por meio de Jesus Nossa Luz Apresentemos Ao Pai Os nossos pedidos E digamos Iluminai Senhor Os nossos caminhos Iluminai Senhor Os nossos caminhos Pelos Que não Vem Sentido Na vida Para que Encontre Pessoas Que sejam Luz Para seus Passos Neste Momento Difícil Nós 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 Pedimos Iluminai Senhor Nos Nossos Caminhos Pelos Zeladores E Zelados Do Apostolato Da Oração Que Estão Aqui Presente E Que Estão Acompanhando Pela Internet Para que O coração De Jesus Lhes dê Muita Força Fé E Esperança Em Um Mundo Novo Que Está Chegando Nós Vos Pedimos Ouvir com bondade O Pai As orações Que Vos Dirigimos E Abrir Os Nossos Olhos Para Vermos Vossa Presença Em Toda A Nossa Vida Por Cristo Nosso Senhor Amém 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 Te Pedimos Em Senhor Nos Libertar A Nossa Alveda Apresentamos No Altar Amém Te Pedimos Em Senhor Nos Libertar Os Frutos Da Nossa Terra E As Putas dos Filhos Cristo Será Vela Tua Graça Vivo Que Vem Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai, Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua igreja. Acolheu a Deus com bondade nossos humildes preces e oferendas, e como não podemos invocar os nossos méritos, venha em nosso socorro a vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos que hoje vigilantes esperamos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos cantando a uma só voz. Deus. Santo, Santo, Senhor Deus, Universo, O céu e a terra proclam a vossa glória Oh, Santa, nas alturas, oh, Santa Oh, Santa, nas alturas, oh, Santa Bendito aquele que vem em nome do Senhor Bendito aquele que vem em nome do Senhor Oh, Santa, nas alturas, oh, Santa Oh, Santa, nas alturas, oh, Santa Oração Eucarística 3 Na verdade, vós sois santo a Deus do universo E tudo o que criastes proclamo vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Das vidas e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos ofereçam em toda parte do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Santificai e reunir o vosso povo Por isso nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos para serem consagradas Afim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nossa oferenda, oh, Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da nossa fé Nós ganhamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando agora, oh Pai, a memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu Enquanto esperamos a sua nova vinda Nós vos oferecemos Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebei, oh Senhor, a nossa oferta Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Que ele faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os vossos apóstolos e mártires São Francisco E todos os santos Que não cessam de interceder por nós na vossa presença Fazer de nós uma perfeita oferenda E agora nós vos suplicamos, oh Pai Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja Enquanto caminha neste mundo O vosso servo, o Papa Francisco O nosso Bispo Gilberto Com os bispos do mundo inteiro O clero e todo o povo que conquistaste Lembrai-nos, oh Pai, da vossa igreja Atendei as preces da vossa família Que está aqui na vossa presença Reuni em vós, Pai de Misericórdia Todos os vossos filhos e filhas Despeços pelo mundo inteiro Lembrai-nos, oh Pai, dos vossos filhos Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida Lembrando os membros do apostolado que já partiram deste mundo E todos os que morreram na vossa amizade Lidos a eles, esperamos também nós Saciar-nos eternamente da vossa glória Por Cristo Senhor nosso A todos saciais da vossa glória Por ele dás ao mundo Todo bem e toda graça O Cristo com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Guiados pelo Espírito de Jesus Iluminados pela sabedoria do Evangelho Os vamos dizer Pai nosso que estás nos céus Amém 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 Pelo de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de piedade, vem de piedade Vem de piedade, piedade de nós Pelo de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de piedade, vem de piedade Vem de piedade, piedade de nós Pelo de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz, dá-nos a paz Dá-nos a paz, Senhor Provai e vide como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em mim morada Mas dizendo a palavra que tira o salvo Pelo de Deus que tira o pecado do mundo Acesse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Acesse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Pelo do mundo Mãe acerte o olhar No oriente desmonta o sol com alegria Que vem de Deus aos filhos teus Eis o teu dia Vão Jerusalém Vão ao Senhor teu Deus As portas reforçou Deus abençoou Te acumulou de paz Vem que reforçou 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 de paz Mãe acerte o sol com alegria Vem que reforçou de paz 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 O fim, Jerusalém, povo de Deus, igreja santa, levanta e vai, sobe as montanhas, segue o olhar. Amor em ti, desmonta o sol da alegria, que vem de Deus, aos filhos teus, eis o teu dia. Amor em ti, desmonta o sol da alegria, que vem de Deus, eis o teu dia. Jerusalém, povo de Deus, igreja santa, levanta e vai, sobe as montanhas, segue o olhar. Amor em ti, desmonta o sol da alegria, que vem de Deus, aos filhos teus, eis o teu dia. Jerusalém, povo ao Senhor teu Deus, com portas reforçou, e os teus abençoou. Jerusalém, povo de Deus, igreja santa, levanta e vai, sobe as montanhas, segue o olhar. Amor em ti, desmonta o sol da alegria, que vem de Deus, eis o teu dia. Jerusalém, povo ao Senhor teu Deus, eis o teu dia. Jerusalém, povo ao Senhor teu Deus, eis o teu dia. Oremos. Alimentados pelo pão espiritual, nós vos suplicamos, ó Deus, que pela participação nesta Eucaristia, nos ensineis a julgar com sabedoria os valores terrenos, e colocar nossas esperanças nos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos rezar agora o oferecimento diário. Amém. 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 podemos ser pessimista neste tempo festivo e sim sempre nos colocarmos nas mãos de Deus, pois devemos fazer tudo como se dependesse de nós, mas confiar como se tudo dependesse dele. Os tempos atuais são difíceis, certamente, mas a confiança no Senhor nos faz forte nessa passagem para 2021. Três coisas são indispensáveis para iniciarmos bem a travessia difícil, em momentos de cansaço, insegurança e falta de esperança, que é confiança, perseverança e sonhos. A ordem pouco importa, pois um alimenta a outra na dinâmica da caminhada em busca de uma vida melhor. Quando confiamos, empregamos todas as nossas energias e nossos dons naquilo que nos move, o coração, e acreditamos que o Senhor realiza maravilhas quando voltamos nossa vida para Ele e para o bem do próximo. Deus, vamos compreendendo nossa vocação de estar a serviço, de amar, sermos férteis e geradores de vida. O convite de permanecer neste amor que encontramos em João 15, 8 e 9, ajuda-nos a perseverar e a termos seiva de vida, como o ramo na videira. Já os sonhos embalam a travessia, nos fazem perseverantes para acordarmos todos os dias com o coração cheio de esperança, num futuro melhor. O ano novo somente merecerá esse objetivo se alimentarmos a confiança, a perseverança e não deixarmos de sonhar. O Deus que nos chamou à vida continua a nos chamar a fazer essa travessia, não apenas de calendário, mas de projetos de vida, que 2021 seja um ano de decisões e realizações dos sonhos de Deus em cada um de nós, que sejamos menos egoístas e fechados em nossos desejos, projetos e planos e nos abramos à vontade do Senhor, pois o desejo de Deus é que todos tenham vida e vida em plenitude. Encerramos os trabalhos missionários deste ano com este texto maravilhoso do Padre Jonas Elias Caprini, que é da revista Mensageiro. Que possamos iniciar esta travessia difícil, com confiança, perseverança e sonhos. Ao Padre Reginaldo, nosso carinho, o nosso agradecimento por ser luz no nosso caminhar. Desejamos muita saúde, muita paz, que o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria estejam sempre lhe protegendo, cuidando na missão. A todos os zeladores e zeladas, o nosso carinho e o nosso abraço. E o abraço também, com certeza, do Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Tenham todos um Feliz Natal e um ano de 2021 cheio de sonhos. Então esta é a nossa primeira sexta-feira do mês e a última do ano, né? Porém, a primeira é do ano litúrgico, que começou no domingo passado. Terminamos, estamos para terminar este ano, onde nossa caminhada não foi tão fácil, né? Não está sendo tão fácil, né? E mais do que nunca nós somos convidados a alimentar a nossa esperança no coração de Jesus diante das dificuldades que enfrentamos, né? Diante da realidade da pandemia que tem vitimado tantas pessoas e que não acabou. E sem dúvida adentrará o ano que vem, né? Enquanto não aparecer, de fato, uma vacina que possa imunizar as pessoas, continuará o vírus contaminando pessoas. E para isso nós, é claro, devemos nos colocar diante da misericórdia de Deus, de Jesus, da intercessão de Nossa Senhora, mas também nos pautar pelos cuidados, né? Não adianta rezar, mas não ter os cuidados necessários para se livrar, né? A pandemia não acabou, ela continua. E em algumas cidades próximas de nós, os casos estão crescendo, né? Então, devemos rezar, pedir ao coração de Jesus a graça de nos proteger, também rezar pelos que foram acometidos ou que serão com este vírus, já que essa é a nossa característica maior, especialmente como apostolado da oração, rezar pelas pessoas, né? Rezar pelos outros, rezar pela igreja, né? Então, rezar por nós, pelas pessoas que estão necessitadas de oração. E, apesar de tudo isso, não devemos perder a nossa esperança de dias melhores. A experiência que estamos a vivenciar do advento que prepara o Natal, nos fala justamente desta esperança, que deve alimentar a nossa caminhada diante de qualquer realidade. agora vamos cantar parabéns para os aniversários antes do mês, né? Ah, certo. O Mário Nubi está dizendo para deixar para cantar os parabéns diante do bolo, né? Tem bolo depois da missa, ok? Então, é isso, eu pedi para hoje celebrar com vocês nesse horário, porque foi me pedido de hoje celebrar lá na festa da Imaculada Conceição, lá em Palmeirinho. Então, estarei lá às 19 horas para a novena e para a missa de dia de hoje, né? Como o Padre Evaldo foi muito bom e generoso conosco, né? Na festa de São Francisco, esteve aqui por duas vezes durante a festa, então também não podia negar a minha presença lá neste dia que foi me pedido, né? Então, a gente agradece a compreensão de todos por celebrarmos neste horário Agradecemos a compreensão de vocês Coração Santo O nosso encanto Sempre serás Coração Santo Jesus amável Jesus amável Jesus medoso Deus amável Deus amável Águas de amor, Acesse o extenso, Se tu me deixas, O livre sejas, Sentires como, O casal santo, O rei darás, O glória em alto, Sempre serás. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A intercessão do Imaculado Coração de Maria, Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, E deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pai, Filho e o Espírito Santo. 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 Ação santo, o reinarás, o nosso encontro sempre será.